Gerir todos os documentos da sua empresa é um autêntico caos? O EIDOC é a solução de gestão documental que simplifica a gestão da informação da sua empresa para uma melhor produtividade, colaboração e segurança. Faça upload de todos os documentos do seu negócio e classifique-os automaticamente. Adicione selos ou marcas de água aos documentos. Faça a gestão do tipo de documentos com a funcionalidade Gestão de Dossiers. Peça a sua demonstração gratuita em EIDOC.com. Leve o seu negócio ao próximo nível.